Música Patrocinador não tem que indenizar juiz de futebol por uso de marca no uniforme oficial, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado negou o provimento ao recurso especial de um juiz de futebol que pretendia ser indenizado por um patrocinador do campeonato brasileiro, cuja marca foi exposta nos uniformes das equipes de arbitragem que atuaram nos jogos. De acordo com a terceira turma do STJ, se houve violação do direito de imagem, como alegou o árbitro, a responsabilidade não foi do patrocinador, que negociou diretamente a publicidade com a Confederação Brasileira de Futebol. O árbitro alegou que houve uso indevido da imagem dele para fins comerciais, porque o patrocinador não obteve autorização individual para estampar a marca no uniforme do profissional nas partidas do Campeonato Brasileiro de 2012 a 2014. Ele pontuou ainda que também não recebeu remuneração específica por essa exploração, mas o pedido de indenização por danos morais e materiais foi julgado improcedente nas duas primeiras instâncias. E o árbitro recorreu então ao Superior Tribunal de Justiça. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigui, explicou que o caso diz respeito à suposta violação do direito de imagem de forma individualizada, sujeita às normas gerais da responsabilidade civil, e ressaltou que, conforme exposto pelas instâncias ordinárias, o próprio árbitro admitiu que não houve utilização direta de sua imagem individual em peças de propaganda. Como a ação indenizatória foi movida exclusivamente contra o patrocinador, o qual não usou a imagem individual do árbitro em nenhuma peça publicitária, a terceira turma acompanhou o voto da relatora e não reconheceu o direito à indenização. Legenda Adriana Zanotto